Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo sou osmar cola e seja bem-vindo aqui no canal Olha só antes de já falar para você sobre o vídeo que a gente vai abordar hoje aqui que é para você criar seu próprio avatar para você que usa e o filmora não sabe talvez tem essa opção dentro da ferramenta da própria ferramenta filmora se você não tem você pode baixar também o filmora muito fácil aí na internet é um editor sensacional é um editor muito bom de vídeos tá te proporciona muitas funções legais tá eu mesmo uso filmora muitas pessoas aí que trabalham com edições com edição criação de conteúdo e tudo mais principalmente no YouTube usa com certeza o filmora bom e antes de mostrar na tela como funciona essa ferramenta como você encontra essa função dentro do filmora e para que serve quero só fazer um convite para você aqui para você clica e se inscreve no canal se você gosta de marketing digital renda extra automações tudo mundo digital aí se você gosta quer ficar antenado se inscreve clica e se inscreve ative as notificações e agora sim bora vamos lá para a tela para mostrar para você como abrir o filmora primeiro vou abrir internet falar para você que você encontra o filmora se caso você não tem para você já baixar e começar a fazer um teste usar ele aí e vou mostrar para depois abrir no meu aonde você encontra a opção de criar o seu avatar de forma grátis ainda melhor ainda vamos lá muito bem muito bem aqui no Google você vem aqui no Google e já digita aqui a filmora tá já clica aí clica e dá um enter e vamos lá mostrar aqui para você esse é o site o primeiro aqui ó é o filmora.worldshare.com.br tá esse é o site que não vai entrar em outros sites sites enganosos aí sites que não são verdadeiros aí ó você pode vir aqui clica aqui e vai ter a opção aqui para você baixar aí no teu computador tá aqui ó teste grátis filmora 13 tá esse é o 13 100% bem atualizado aí já então você pode estar baixando ele aqui ó teste grátis olha e aqui tem se você primeiro antes de baixar quiser saber o que que é o filmora como que funciona essa ferramenta para que serve então tem tudo aqui ó olha só o tipo de vídeo que faz né aqui embaixo aqui ó mas passei demais ó edição com assistência de a edição baseada em textos com a criação de miniatura dia com a gerador de música de música com iá caramba é sensacional essa essa plataforma aqui ó é muito boa tá essa parte aqui é muito legal deixa eu ver aqui até quero ver isso aqui criação de miniatura olha que legal isso aqui ó o show gostei bom então olha só melhore seus vídeos e promova sua marca aí ó legal navegação teste grátis o windows tá lembrando que ele é o para windows então aqui já mostra né o simbolozinho olha só os modelos aqui tito a modelo é modelo títulos efeitos ele tem muita coisa cara esse e esse programa que é esse programa que é adesivos e estoque áudios e é completaço faça a edição onde você estiver ó no computador e em qualquer lugar olha só no tablet e bom que o filme ouro tá partindo muito para o lado da da inteligência artificial aí então é bem interessante bom mostrei o site aqui para você então onde que você vem e baixa ele agora aqui cria uma conta você pode tá criando uma conta para baixar ele usar tá agora vou clicar aqui eu no meu filme ouro e já vou abrir ele aqui ó e tá para mostrar e para mostrar para vocês para quem não já tem um filme ouro aonde você vai encontrar essa opção aí você também assim que você baixou onde é que você vai encontrar essa opção muito bem tá aqui o pessoal filmora aberto tá eu posso não não dá mais para mais deixa eu ver se eu consigo abrir mais que isso não tá bom assim mas bom você deve conseguir perceber e visualizar aí filmora show de bola porque tem até projeto que você pode salvar tudo em nuvem aqui tá então olha só aqui ó esse essa aqui é a versão 12 tá inclusive eu tô pensando até já atualizar para versão 13 deles aqui que eu tava vendo muitas opções bem legais lá tá mas esse 12 aqui já é muito legal porque olha só criação automática né então ele pode criar vídeos de forma automática gravador de tela tem aqui copyright com um com ia contador instantâneo tá eu vou mostrar isso aqui porque a gente já vai chegar na parte que eu quero mostrar para você alto frame a detecção de silêncio então se você tá gravando em lugares que tem muito barulho isso aqui é sensacional para silenciar tudo e deixar seu vídeo com uma qualidade muito boa de áudio sincronização de batidas com sincronização automática com batidas olha que legal você que trabalha com áudio música tudo mais apresentação do avatar então aqui a beta nova versão isso aqui já chegou agora e essa opção aqui é a que eu queria mostrar para vocês então vamos clicar aqui e pronto está gravando tá apareceu nossa opção aqui o filme ouro apresentação do avatar agora vamos atualizar aqui olha que legal que já apareceu os avatar você pode também tá começar a gravar tudo que vamos eu vou mostrar para você aqui o que você tem aqui para colocar o pronto você eu vou colocar aqui Olá tudo bem seja bem-vindo a meu canal e já peço para você opa você se inscrever e ativar e ativar as notificações olha aí coloquei um textinho aqui beleza tá ela aqui ó você pode tá colocando ponteiro pode tá que tem caneta tem texto pode tá colocando aqui dentro né posso tá escolher no avatar aqui posso mudar o fundo tá pode aqui tem vários tipos de fundos transição né para mudar se você quer fazer por exemplo trabalhar com uma apresentação aqui você pode tá ligando teu ou tua câmera teu a tua voz para você falar né o que tu quer que o avatar teu fale né no caso troca de fundo avatar e vou escolher por exemplo esse avatar aqui aqui a gente já configura o tamanho né da tela mas deixa o avatar abrir aqui esqueci de comentar que esse aqui é um tele pronto né ó seu avatar está se preparando para o palco a guarda muito bem olha só como que aparece aqui já né tem aqui agora aqui ó é um bonequinho né que não tá me filmando aqui mas todos os gestos que eu fizer vai aparecer ali aqui ela vai fazer as mesmas coisas que eu faço a calibragem né tá calibrando aqui vai querer gravar aqui então simplesmente você faz isso aqui aí aí aqui feito esse é o teu avatar e você vai aparecer outros avatares aqui do lado e todos os gestos que você fizer você mexer que você mexer com a cabeça o que que tu fizer tudo aqui nesse caso que eu não consigo fazer porque eu tô gravando tá a tela tá sendo gravada e aí ele consegue fazer as mesmas coisas que você faz você consegue também é adicionar algum texto aqui dentro né no caso você pode estar colocando algum texto aqui por exemplo assim mudar cor mudar tudo ali né então você pode mudar isso tudo fazer como você quiser olha que legal tem aqui as letras né qual o campo vai mais ou menos né escolhe as fontes tamanho letra tudo né queria colocar uma mais grossinha aqui mas acho que nem vai ter enfim qualquer uma aqui né só para mostrar para vocês podem mudar as cores podem mudar aqui ó pode colocar negrito itálico sublinhado é tem um avatar aqui tá aqui tá para carregar pessoal ele tem vários aquelas avatares que abre tá ele tá demorando aqui porque até ela como eu tô gravando a tela e aqui eu tô usando a mesma câmera deixa eu abrir a câmera aqui para ver o que que vai dar deixa eu ver se ele vai pegar é que aqui eu tenho que colocar aqui eu vou tentar alterar aqui ó tá na essa câmera aqui eu vou colocar essa aqui para ver aqui eu vou colocar essa aqui para ver aqui o que que ele vai fazer você pode alterar aqui o que ó câmera a uma da do arcano né no caso aqui ó microfone arcano eu tinha que configurar aqui ó bem provável talvez vocês não estavam ouvindo o que eu tava falando ou tava quando eu depois já vou ver aqui na edição aqui para ouvir padrão beleza e a câmera o certo é Webcam C920 que é essa aqui ou a do Logitech mas vou deixar assim eu vou verificar aí tá mas enfim pessoal é só colocar teu avatar aqui vai aparecer aqui né aqui eles aparece que o fundo você pode estar trocando o fundo tá você pode ter alguém a opção de transição você pode estar colocando aqui é criar um teleprompter aqui colocar todo o texto que você precisa falar aqui é aqui é o modelo aqui é onde que você vai fazer toda a tua apresentação se você que não gosta de aparecer tu cria tua apresentação aqui aqui tem como espelho né aqui é avatar e corpo inteiro aqui tem avatar ajuste do avatar né modo de calibragem novamente aqui para você visualizar e ajustar e ajustar né ele então assim não tá como eu tô com a tela aqui eu tô gravando na tela ele não vai me deixar mostrar 100% mas se você usar você vai ver que a câmera quando ela filmar você quando ela pegar você ela já vai aparecer a tua imagem aqui né a tua imagem não digo o teu avatar aqui e se movimentando conforme você se movimenta na tua câmera ele vai fazer as mesmas coisas os mesmos gestos e tal depois você coloca para gravar e tudo que você vai falando vai gravando na apresentação e o bonequinho seu avatar aí vai fazendo tudo que você faz muito bem muito bem então pessoal ficamos por aqui espero que você tenha gostado do vídeo aí deixa seu like se inscreve no canal quero agradecer também já claro quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora faça um tour aqui no canal tem muitos outros vídeos interessantes aqui tenho certeza que você vai gostar aqui no card vou deixar alguns para você continuar assistindo aí agradeço porque você ficou assistindo o vídeo até agora e até o próximo fui tchau